E nós que nem sabemos quanto nos queremos O jatinho da Beraldine está programado para as 8h30 E aí um carro vai buscá-las no aeroporto de Bela Roça Você sabe que eu nunca fui ao sul? Eu tô adorando essa viagem Cuide você de receber essa gente Eu tô dando uma ajuda temporária Eu trabalho mesmo na vinícola com o Felipe Eu estou contratando você por um serviço temporário Você será pago quando a vinícola for vendida Portanto, trate de fazer com que isso aconteça o mais rápido possível O senhor é o advogado representante aqui da empresa O senhor não, por favor Chame-me de Afonso Eu sou bacharel em Direito, mas eu trabalho em outra coisa Tô representando informalmente a proprietária Ela é a viúva do meu tio, o Guilherme Ventura, que é o fundador disso aqui E que deve ser um homem de grande prestígio aqui em Bela Rosa, não? Ele foi prefeito aqui, era muito rico Ele morreu faz um tempo Afonso Você pode, por favor, me mandar essa planilha o mais rápido possível? Claro Não tem por que a gente voltar pro Rio agora Vai anoitecer O que eu vou dizer pro meu noivo? Que a gente ficou cansada Que a gente quer dormir aqui E que a gente vai na festinha no centro histórico Então eu vou dizer a verdade verdadeira Que a Anitta se encantou com um rapaz da região Afonso Você sabe muito bem que eu não tô nem um pouco disposta a me apaixonar A paixão embota a gente É um atraso de vida Até aparecer o homem certo Ah, tá, é, a gente conversa Ah, te perco Olha a foto Diz que gostava de dançar Opa Gosto não Adoro Eu gostei de você Você tem olhos lindos Obrigada Ainda bem que você pegou os vinhos Assim não vamos precisar desviar o caminho Eu? Eu não peguei nada O Afonso é que passou no hotel, sabe, Lívia? Hoje de manhã Deixou lá umas garrafas Eu sei Eu acho que ele queria ver alguém, sabe? Uma pessoa Um brinde à nova proprietária da Vinícola Ventura A senhora Emília Beraldin Eu tô vendo um site aqui super legal Pra quem quer ter filhos Mas não quer estar num relacionamento, sabe? Num casamento Eu, Anitta, me inscrevo nesse site Pra procurar um pai pro meu filho Não, doador disser a mim, não é novidade Não, não, nesse caso é diferente É que o doador, ele quer ter vínculo com a criança Ele quer participar da vida dela Não fazer um casal Ele não vai ser o meu namorado Anitta, você não pode estar falando sério Gente, você é linda, jovem Deus vai ter filhos, sim Pelo método mais natural do mundo Um homem que você amar, por favor Sei, dois gatos te paparicando no almoço Afonso e Robert Ficou com medo de desistir das suas teorias? Você sabe que eu não vou me apaixonar Amor e sofrimento são sinônimo Um filho é diferente Ai, não sei Eu acho que eu nasci pra ser mãe Paixão daquelas fulminantes Só pode ser Não pode ser Por que você acha que eu fujo da paixão, do amor Que nem o diabo foge da cruz? Porque é isso aí, parece uma doença A pessoa perde o rumo, perde os parâmetros Começa a fazer esse tipo de loucuras Desculpa, eu acabei ouvindo o que você falou Você vai pedir comida na Estreira da Rosa? Ai, porque eu tô tão cansada Eu queria só comer, tomar um banho e dormir Vim pra te convidar pra jantar comigo Por que você não me ligou mais cedo? Não adiantou nada, eu vim pedir pessoalmente Tá bem, tá bem, já me convenceu Você espera? Com o maior prazer do mundo Você me paga, dona Lívia Anitta, sai Conversa Ai, se diverte um pouquinho Alfonso é um amor É Eu me sinto muito bem com o Alfonso Bem até demais Eu não sei Por que eu tô falando disso E na verdade eu vou parar de falar Só vou ficar olhando seus olhos Nem sabemos quanto nos queremos Fiz o desejo de amar É que nunca soube quanto eu quis Quinto nos devemos seus Ai, Alfonso, assim você me deixa até sem graça Boa noite E aí, Roberto? Bom, vamos deixar o casalzinho jantar em paz Né? Tá Com licença Bom, bom apetite Então aqui em Bela Rosa é assim? Bastou de sair pra jantar e já virou casalzinho? Eu não achei nada ruim Muito obrigada, meu cavaleira Foi uma honra, senhorita Disponha Anitta Imagina Ei, Alfonso Olá O Alfonso é um menino de ouro, viu? Ai, adorei tudo A conversa, o jantar Quando vamos repetir? Eu não quero parecer daqueles caras existentes Mas tem lugares muito bonitos em Bela Rosa A gente se liga Desculpe Esse é o... A gente se liga Aqui de Bela Rosa Achei que você queria um beijo Muito pelo contrário Você é muito educado Muito suave E é incrível Encontrar um homem que se preocupe com os sentimentos da mulher Se eu te olho, eu sinto uma coisa diferente E parece que a gente... Eu não sei como é aqui em Bela Rosa Mas no Rio um beijo não quer dizer um compromisso Ah, eu sinto muito Aqui, um beijo É pedido de casamento Aceita É brincadeira Boa noite Você pode contar mais, não queria sair com o cara? Conta, conta tudo Tá aí toda felizinha O Alfonso é muito mais interessante do que eu imaginava Tá vendo? Não é tão tímido assim E você sabe que eu não gosto desses caras Que chegam já, querendo pegar em você O Alfonso não é nada disso Ele é gentil, suave E aí foi chegando E a gente foi se aproximando E aí, aí, aí Aquele beijo Se bem que ele também... Bom, tá interessado demais Você sabe que isso já me assusta um pouco Mas por outro lado... Ai, uma sensação boa, sabe? Mas também não quero magoar o Alfonso Eu deixei bem claro que um beijo é só um beijo E que não vai significar mais do que isso Mas marcar outro encontro pode? Claro que pode Pode sim, sem compromisso Que delícia É a melhor pizza que eu já comi na minha vida Que exagero A massa nem descansou direito O Alfonso devia ter me avisado que você vinha O melhor é o efeito surpresa Se eu aviso, ela faz comida pra um batalhão E foi surpresa pra mim também, dona Zilda O Alfonso disse que a gente ia num restaurante novo aqui na cidade E quando eu vi, eu já estava aqui Você sabe que quando ele era criança Ele também era muito sozinho Uma vez eu ouvi um barulho no quarto Era ele com os bonecos Também muito corajoso Quando ele era menino Eu lembro que uma vez ele salvou um garoto De tomar uma sucra E conseguiu Deu salvar o menino Mas quem tomou a sucra foi ele, né? Preciso Oi, Alex Esse é o Alex, meu neto Essa é a Anitta Tudo bem? Tudo bem Você é o namorado do Tio Alfonso? Não, não É só uma amiga Não faz assim Senão eu até gamo Eu já gabei Tô gostando de você De verdade De verdade Desculpa, Afonso Eu gosto muito de você Pra achar um pai pro meu filho Pra homens e mulheres Que querem ter um filho Mas não querem um compromisso amoroso Acho que eu nunca ouvi nada tão absurdo na minha vida Desculpa, mas é que Esse tipo de solução pra mim é meio surreal Uma menina linda Saudável, jovem Eu realmente não entendo Eu realmente não entendo Essa criança vai ter um pai Só que esse pai não vai ser o meu marido Nem o meu namorado Desculpa, Anitta Eu nunca vou entender Essa sua opção Mesmo Olha, tá ficando meio tarde Se não se importar Se não se importar Eu vou Te levar no seu hotel Ai, agora imagina a minha situação Depois que a gente comeu a comida Que a mãe do Afonso fez Mas me levar pra conhecer a mãe dele Na segunda noite que a gente sai Eu tive que ser direta com ele E dizer que Não quero nenhum compromisso agora E ele? Ah, não reagiu muito bem Mas Eu não posso iludir esse menino E beija tão bem Desde como é que você pode ser tão racional E ao mesmo tempo tão romântica, Anitta? Ela tá te achando meio esquisito, meu irmão Você Não falou mais da Anitta Ela é uma mulher encantadora É linda, mas Ela não quer nada sério Ela quer ficar livre, solta E tu sabe, né? Eu Sou diferente Eu não quero isso Mas confesso Fiquei triste, sim Oi Posso pedalar com você? Pode Eu não sou dona de Bela Rosa Tá Então eu como bom médico Eu posso recomendar que a senhorita Passeie todos os dias De bicicleta Nesse local No mesmo horário Oi, Afonso E aí? Se a gente tivesse combinado Não tinha dado certo Vem com a gente Não vou atrapalhar? Claro que vai, né, Afonso Mas como a Anitta disse Não somos donos de Bela Rosa, então Nós que nem sabemos quanto Eu resolvi investir na Anitta Porque você disse Que ela não quer compromissos sérios Ela quer o mesmo que eu Mudei de ideia E vou tentar fazer a Anitta mudar também O amor transforma as pessoas, Roberto Mas fique sabendo Que eu não vou tirar o meu time de campo Então que seja uma luta limpa Tuxê Olha, eu tô gostando muito dessa temporada no campo A quantidade de homens bonitos per capita aqui é considerável Eu tava aqui contando pra Carola das Maravilhas de Bela Rosa Gente Eu acho que eu vou amar essa temporada aqui também Só esse arzinho fresco eu já me sinto no paraíso Você acha que aqui é fresquinho? Mas esquenta Olha, eu tinha prometido pra mim mesmo que não ia mais querer saber de você Mas não tô conseguindo manter a palavra Eu sou um homem de palavra Sabe que com o cara tímido você se sai muito bem? É você que tá me tirando do sério Nossa Eu sei que você vai dizer que não quer se apaixonar Que não quer construir uma família Sabe que eu entrei naquele site que você falou? Vai me dizer que você se inscreveu E agora tá se candidatando a ser pai do meu filho? Quero ser seu amigo Nosso filho vai ter um pai apaixonado pela mãe Quando uma pessoa se esforça muito por um objetivo Ela, ou pelo menos eu que sou muito esforçado Sempre consigo Fique sabendo que de agora em diante Eu estou completamente focado em conquistar o seu coração Como você tá convencido, hein, Afonso? Ui, Afonso Lívia Que sorte te encontrar aqui Eu tô procurando um presente pra Anitta Algo delicado Você poderia me ajudar? Claro que eu te ajudo Olha, algo tipo assim Ah, é lindo, demais Eu quero ser o pai do teu filho Você promete que vai pensar na minha proposta? Vou pensar E prometo que você vai ser o primeiro a saber Assim que eu decidi Que prazer encontrar o meu amigo Roberto Já mostrou essa noite agitada de Bela Rosa pra Anitta? Onde nós vamos agora? Eu vou levar a Anitta embora Não vai apresentar o melhor café da cidade pra ela? É, eu vou embora Eu vou pegar um táxi Tudo bem? Ossos do ofício Eu preciso ir Vai tranquilo, doutor Toma um conta, Anitta Isso aí só tem cara de anjo barroco Mas não vale nada Só um cafezinho, que tal? Eu realmente tô cansada, Afonso Eu vou embora E se eu disser que eu tenho uma surpresa pra você? Ah, é? Ai, que lindo, Afonso É tão delicado Quando eu vi esse colar eu achei a sua cara Confessa Alguém te ajudou a escolher? É, a Lívia No dia que eu tomei o soco Eu pedi a ela pra experimentar, pra ajudar O Pedro viu e entendeu tudo errado Agora toda vez que eu olhar pro colar Eu vou lembrar desse episódio do soco Meu herói Nessa hora as mocinhas beijam os heróis Você armou tudo isso só pra ganhar um beijo, é? Eu posso ver como o colar fica em você? Claro que pode Fiz o desejo de amar Nunca soube quanto eu quis Que não me sendo nos terreno A lua perguntando Onde você foi amar? Onde você foi? Nós queremos Que nem sabemos tudo o que queremos Vamos Tá usando o colarzinho que o Afonso deu Tem gente que tá namorando Ai, o melhor Ou o pior Foi o beijo que ele me deu, Lívia Ai, não sei Acho que tá ficando perigoso, sabe? Eu tô, eu tô assim Quase me apaixonando Melhor eu aceitar logo a proposta do Roberto Antes que seja tarde Ai, você é doida Tem um requisito fundamental Que o senhor está se esquecendo É envolvimento amoroso zero Entre os pais A minha intenção é só ser o pai do seu filho Eu juro E os passeios Que a senhorita ficou de fazer pela região Com o Afonso Eu também não esqueci Mas é quando eu trabalhando tanto Desculpa Mas é que você e o Afonso Fazem um casal tão lindinho Sabe quando a gente bate o olho E percebe uma grande afinidade Afinidade maior até do que Do que eu queria Como estou arrumada Para sair com o pretendente número um Ah, então você confessa Que o Afonso é o pretendente número um Gostei, já é um progresso Número um Porque foi o primeiro que eu conheci E foi o primeiro a tentar me conquistar Só por isso Ah, tá Acredito Eu tenho que Eu tenho que acordar cedinho Pensando hoje Agora Nós dois aqui no carro Tava pensando em Passar em casa contigo A minha mãe me convidou especialmente Aquela moça Como é mesmo o nome dela? Aquela que veio aqui E por que você não me falou isso antes do jantar? Ela fez uma carronada? É aniversário de alguém? Não Estão comemorando a gravidez da Melissa Coitado da Lívia Desculpa Eu é que só consigo pensar na tristeza da Lívia Eu queria muito passar lá Para dar uma força para o Felipe Estava precisando Mas Se você não quiser ir Tudo bem Poderia ficar aqui O resto da vida te olhando Só nós dois Agradece a sua mãe Diga ela que de uma próxima vez eu vou Mas Te levo Bora Olha O Afonso realmente é o tipo de homem Que conquista qualquer mulher Inteligente Bem-humorado Romântico Sem ser piegas Eu nunca vi você falando assim de um homem Que bom que você está empolgada Mas eu não vou cair nessa não Olha aí você Se apaixonou e está aí sofrendo Mas é bem diferente Alfonso ele é livre, desimpedido Eu te garanto que amar é a melhor coisa desse mundo, Anitta Mesmo sofrendo E tua maré subiu Fez grande festival Se você é a maré Meus olhos são um altar Ai, 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 ai Você cantou pra mim Confessa Não Você diz uma coisa Seus olhos dizem outra Você cantou pra mim sim E eu fiquei maluco Tá bem, eu cantei pra você Era isso que você queria ouvir? Pronto Eu estou sentindo uma coisa muito Muito forte por você, Anitta Mas isso tudo está me deixando muito 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 confusa Esquece as palavras, Anitta Pense em desejar Gostar Querer Eu estou mesmo muito confusa Eu não quero te enganar também Eu tenho encontrado com o Roberto Eu não saído com ele Eu não sei se você escolheu o Roberto Ou se vai ter filho daquele jeito maluco lá do site Eu não sei A única coisa que eu tenho certeza É que você me ama Eu sinto um amor tão bonito Por que não se entrega? Eu não sei Eu tenho que ir Você que nunca A única coisa que eu tenho certeza É que você me ama Eu sinto o mesmo Me passam coisas Que são tão tontas Que são tão loucas